Na casa mais famosa do país Não é qualquer uma pessoa que entra aqui dentro? Demos os segredos Salve uma pessoa Sim, eu tenho um bom coração Os segredos da língua O Bruno é um trambolho Os segredos do coração Não jamais consegui estar com uma mulher assim E nós nem uma semana conseguimos estar juntos O que ainda ninguém sabe O que é que estamos aqui a fazer? É o que vai acontecer Secret Story Todos os dias na TVI Ele é só um olho, o coração deixou o lado em casa Utiliza as apps gratuitas E acompanhe o Secret Story No TVI Reality Canal 12, exclusivo NOS